Meu Deus do céu, olha só, e aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área, chegando hoje vestido de Fred Kruger pra vocês, meu Deus, vou tirar esse chapéu, eu tô ridículo com esse chapéu, tô vestido mais velho que eu já sou, pessoal, como é que vocês estão galera? Gostaram da minha entrada, minha roupa de Fred Kruger? Eu tô muito gordinho assim pra ser Fred Kruger, né cara? Não dá, né cara? Com esse baita ombro, esse baita peito ser Fred Kruger não tem como, Fred Kruger é um bagri, né? É uma ofensa pro Fred Kruger. Aqui é a minha luva de Fred e hoje vamos falar de filmes de terror, no caso eu não vou fazer aquele vídeo, tem um amigo meu que fala muito com o amigo Moraes, ele fala pra mim, bah cara, o melhor vídeo teu é os melhores filmes de terror, que o vídeo escorriu, e eu deixei até hoje, procure aí os melhores filmes de terror meu, parte 1 e parte 2 aí galera, horrível esse vídeo, mas eu quero falar não de filme só, mas eu quero falar de figuras de terror, cara, é, as melhores figuras de terror, vamos falar as melhores figuras, vamos falar um pouco de figuras de terror, porque melhor, o pior é relativo, né? Depois eu quero fazer o vídeo talvez as mais raras, assim, pelo meu ver também, né? De terror, assim, que tem no mercado, ah, vou ficar com a garra do Fred, porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer o vídeo, vou fazer o vídeo com a garra do Fred, como é que eu vou tirar, porque, não sei se vocês estão vendo aqui, mas olha só, essa garra do Fred Kruger é da NECA, né? E ela tem um, tipo, um alfinete aqui, um, essa presilha aqui que eu esqueci o nome desse bagulho, tá? Tipo um alfinete aqui, um troço, olha só que essa garra também é massa, né cara? Eu não fiz review dessa garra, tem um monte de review no YouTube aí, mas eu vou fazer futuramente das duas garras do Fred que eu tenho, ela é bem legal, cara, ela é tipo de alumínio, né? E o Fred Kruger é um personagem épico de terror, tem que começar a falar do Fred Kruger aí, porque o Fred, tem gente que fala, ah, não é o Fred Kruger, tu tá falando errado, não importa, importa o que eu tô falando do cara, meu, o Fred é foda, o Fred é um cara sensacional, filme de terror, cara, eu me lembro que na minha infância, assim, eu me assustava um pouco, realmente, com o Fred e tem gente que ainda tem essa relação, né? Porque o Fred é uma figura icônica no terror, em Halloween, imagina, nos Estados Unidos lá, os caras se vestem, Fred Kruger, fazem horror lá, saem voando lá, que o Fred vira Fred bruxo, tava vendo o vídeo do YouTube, os caras fazem cada efeito lá nos Estados Unidos, Halloween, é levado a sério, né? Mas uma das figuras mais icônicas, né? Por isso que eu comecei vestido de Fred, é o Fred, o Fred da NECA, o Fred da Mike Fernandes, são os Freds, assim, sensacionais as figuras, no final do vídeo eu vou ver se eu consigo deixar algumas imagens dos Freds que eu tenho, da minha coleção, e ele, cara, é um personagem, assim, épico, a história dele é sensacional nos filmes, né? Porque realmente ele era um cara que matou aquelas crianças, ele era um pedófilo, dá a entender, pelo menos no filme, né? Sádico, que foi atrás das crianças e acabou os pais se vingando dele, queimando a casa lá, e ele ficou, o rio queimado, fez um trato lá com os demônios e acabou tentando voltar pra se vingar daqueles adolescentes e dos pais do adolescente, de todo mundo que vivia na rua lá. Enfim, é um personagem marcante aí dos filmes de terror, então figuras do Fred vale a pena vocês comprarem e terem, né? Fred é sensacional. Outro personagem massa é o Jason, né? Pô, o Jason, o Fred andam juntos de mão dada, apesar que os filmes eu não gostei, mas são personagens bem legais. O Jason, só pra vocês terem ideia, é um cara que não fala praticamente, ele nunca falou, né? No filme 1 ele nem aparece, quem não viu o filme 1, veja, que é a mãe dele que aparece. Ele é um cara, tipo, todo mundo fica falando do Jason, que é engraçado, porque várias cenas, várias partes 1, 2, 3, a partir do 2, né? No 3, principalmente, que ele faz muita loucura no 4 também, que o cara tá correndo que nem um louco na floresta, ele dá uma picoteada no caminho, não sei como, e alcança. O cara pode ser o atleta olímpico, ele alcança e mata o cara no final. Sempre, ele tá sempre antes do cara lá no final, esperando pra dar uma faconada no cara, uma facada, enfim, mata o cara qualquer coisa que tiver. O Jason, então, é uma das figuras bem legais, eu coleciono também o Jason, e vale a pena vocês terem uma peça, pelo menos, pra representar o Jason na sua coleção de terror, se vocês gostam. Outro que aí o pessoal, alguns conhecem, outros não, é o Pinhead, que o pessoal conhece, talvez como o filme Hellraiser. Engraçado que muita gente, até alunos meus hoje em dia, eles pegam e falam, tá, Hellraiser, Pinhead, quem é esse cara? Mas quando olham a foto, de vez em quando eles lembram, é o cara aquele com a cara de espinho, né? Ele tá aqui atrás de mim, ele tá ali, ó, tá ali, ó, o prêmio format dele ali, muito massa. Esse cara, o cara de espinho, que é o Pinhead, a história dele também é muito impactante, né? Ele é um cenobita, então ele vive da dor dos outros, o desejo dele é a dor, as vantagens dele, e é bem interessante vocês conhecerem o Cubo, né? Que faz parte do filme, eu não quero fazer spoiler, porque esse filme muita gente não viu, incrível que pareça, é um filme que tem galera que não viu, só viu, assim, a capa, ou viu, sei lá, uma imagem no YouTube, ou no Facebook sobre ele, mas não viu o filme, né? Então assistam pra vocês curtirem que Hellraiser vale a pena, e a legião de cenobitas, né? Que a NECA fez, que é muito massa, inclusive é uma dica aí também, figura de terror, os cenobitas da NECA. Eu vou falar mais dois, né? Tem outros milhares que eu ia ficar duas horas aqui falando, senão eu ia me aguentar. Vou falar de mais dois que eu curto bastante, um é o Mike Myers, Mike Myers, que é do Halloween, agora vai ser o filme novo dele aí, a galera tá esperando, parece que vai ser um filme bem interessante, vai ser um filme bem bom. Os últimos filmes foi o Rob Zumbi, se eu não me engano, que fez os últimos filmes dele, que foi o 1 e o 2, foi um tipo um novo, um novo Mike Myers, né? Foi um estilo diferente, bem legal, até tem uma figura dele que eu tenho aqui no quarto, mas enfim, Mike Myers tá como os ícones do terror, né? Desde o filme do Halloween 1, as cenas clássicas, ele se vestindo de fantasminha, com óculos, tá ligado? Pra enganar a guria, tem até figuras sobre isso, ele contra o Dr. Luz, apesar que aquela cena não aconteceu no filme, mas existe no box da NECA, bem interessante esse box da NECA, também é uma grande figura da NECA, que é um box da linha Kut Classics, bem legal, depois eu vou botar umas fotos aí, ou sei lá, pelo menos um vídeo, mostrando alguma coisa, no final do vídeo, pra mostrar essas figuras que eu tô falando pra vocês todas aí. E pra fechar, pra não ficar muito extenso, já tá meio extenso, que eu falei que ia fazer 5 minutos, não consigo falar 5 minutos, eu tenho que falar também de um personagem que eu gosto muito, que é o Letterface, né? Letterface, que é o Massacre da Serra Elétrica, é um personagem que, entre todos de terror, o couro foi o único que realmente existiu, de fato, a história dele é bem legal, ele inspirou, na verdade, Hannibal Lecter, ele inspirou a psicose, ele inspirou o Massacre da Serra Elétrica, a história do assassino, enfim, tem bastante coisa já no YouTube aí, eu pensei até a fazer isso pra falar um pouco de vocês, mas o Letterface, que é o cara de couro, o Massacre da Serra Elétrica, é bem interessante, não que o assassino de Real tenha matado com motosserra, que nem tem no filme, né? Em primeiro lugar, né, eu queria falar uma coisa, Serra Elétrica é só no Brasil, né? A questão de ter que ligar a serra numa tomada e sair correndo atrás do cara, então não é elétrica, né? É motosserra, né? De motor, o cara puxa aquele fiozinho lá, aquela correia lá, pra funcionar a motosserra, então seria um Massacre da motosserra, não da serra elétrica, né? Mas enfim, isso é um detalhe pecil, mas se vocês forem ver, eu tenho razão. Enfim, galera, tem outros milhares aí, como Jogos Mortais, o Jigsaw, que é super milionário e engenheiro, tem o Chucky, que eu adoro também, o Chucky, ele virou até uma comédia, né? Mas é muito massa, e outros personagens de terror muito legal, que a gente curte e gosta de colecionar. Então, esse foi um vídeo falando um pouco dos meus prediletos aí do mundo do terror, porque eu coleciono terror e ficção, como vocês sabem, e filmo nos anos 80, e não esqueçam de dar um like, de curtir, foi um esforço fazer esse vídeo, eu sou muito idiota, me vesti de Fred Gruger, mas me vesti pra vocês aí, pra vocês curtirem o vídeo, pra nós se distrair um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like, não esqueça, galera, valeu, abraço, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!